Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Segundo o pai do Henrique, Leniel Borel, em declaração, ele disse que a mãe da Monique, a senhora Rosângela, pode ter sido conivente com as agressões de Jairinho contra o seu filho, o menino Henrique Borel, de 4 anos. O Leniel, ele acredita que a mãe da Monique sabia de algumas coisas, porém omitiu tanto dele quanto da justiça, assim como a babá, que irá ser ouvida novamente. O depoimento anterior da babá não será considerado pela polícia, já que ela foi orientada por Jairinho e Monique a mentir. É um jeito do motivo pelo qual ele não gostava do Jairinho. O Leniel perguntava por que o Henrique não gostava do Jairinho. E a avó dizia, deixe isso pra lá, é besteira do Henrique. O Henrique passa muito tempo comigo, quando ele não está comigo, está com a babá ou com a Monique. Ele quase nem vê o Jairinho. Então, o Leniel quer também que a avó seja investigada, que o celular dela seja periciado, para a polícia ter o conhecimento se a avó realmente sabia algo a mais e não quis contar para a polícia em depoimento, não quis contar para o pai. O Leniel se omitiu e deixou o neto dela, o menino Henrique, nas mãos desse homem, do Jairinho, um homem muito ruim, essa já seria a terceira criança, segundo testemunhas, seria a terceira criança vítima das maldades praticadas pelo vereador Jairinho. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se vocês querem ficar sempre por dentro das atualizações desse caso e de outros casos que estão sendo comentados no momento, não deixem de se inscrever, ativem o sininho das notificações, deixem o seu like e o seu comentário aqui abaixo. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.